É, depois disso a garagem do Franklin ficou vazinha, e você aí, sabe porquê? E aí galera, beleza aqui? Fala, eu gosto de hoje, se inscreva no canal mais um dia, até assim, do vídeo, se inscreva no canal, faz tudo aí, moleque. E pode ficar tranquilo, eu fiz isso por um motivo muito, mas muito bom mesmo. Hoje a gente vai colecionar motos trilionárias do Franklin. Pelo que parece, a nova moto que eu comprei tá exatamente aqui. Ué, calma, cadê ela? Oi? Você é o novo comprador? É, sim, sou eu mesmo, por quê? Vem aqui, eu vou te mostrar a nova moto. Moça do céu, você tem certeza que é aqui mesmo? Esse lugar tá meio estranho, tem um túnel aqui, umas pessoas meio diferentes. Moça, será que você não tá me levando pro lugar errado não? Tá, tem uma casa aqui, mas cadê a moto que você falou pra mim? Fica tranquilo, porque isso daqui é um assalto. Um assalto? Calma aí, moça. Não faz nada... Não me mata, por favor. Vai, anda, me passa tudo que você tem. Eu só tenho essa arma, desculpa aí, viu, moça? Agora sim, ela deu mole demais. Mano, eu já olhei por todo lugar dessa casa e até agora nada de encontrar a moto. Pera, é verdade, pra cá eu ainda não fui. Moleque, será que a moto é essa daqui? Não, 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 só pode ser mentira. Se for realmente ela, imagina só o tanto de grau que a gente vai dar com essa moto. Mano, pera aí, o que aconteceu aqui no Forte Zancudo? Parece que eles fizeram uma área de treinamento agora. Ei, você, desce do caminhão agora. Calma aí, caras, por que vocês me prenderam aqui nessa sala, seus malucos? Eu não tô entendendo mais nada, eu só vim buscar a minha moto nova. Você não tem direito de fala. Ô, seus filhos da mãe, voltam aqui. Como é que eu vou fazer pra sair dessa sala agora? Ah, mano, tá trancada. Você vai ficar aí até o general chegar. Ah, não, cara, não é possível que essa porta aqui ela não abre. Será que eles não deixaram nenhuma... É mentira, isso só pode ser brincadeira. Os caras foram um burro demais agora. Eles deixaram a chave da porta logo aqui. Será que eu consigo abrir ela? Moleque, eu consegui. Vai, 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 vai. Agora vai ser o meu momento. Mas calma, onde será que tá a minha moto? Você ficou sabendo? Ué, pera, calma. Quem que falou isso? Ai, caraca, os caras tão aqui, mano. Eles pegaram uma moto trilionária pra testar no Campo Novo. Não, não é possível. Será que eles estão falando da minha moto? Ai, caraca, é exatamente isso. Ei, vocês aí, tirem a mão da minha moto nova. Olha só quem tá aqui. Vai, atirem nele. Atirem em mim nada, moleque. O pai aqui tá esperto e tá esperto demais. Acabei com todo mundo. Tem mais alguém aqui dentro desse trailer? Se tiver, vai tomar. Ninguém vai estragar a minha motinha nova, moleque. Ela tá linda, mas tá linda demais. É melhor eu meter o pé daqui antes que... Caraca, moleque. Ainda bem que eu parei o caminhão ali atrás. Nunca que ele ia conseguir passar aqui nessa curva. Nossa, o cara tem carro bonito demais. Opa, então você veio buscar a moto nova. Ele disse que ia buscar a moto, moleque. Enquanto isso, olha só essa casa maravilhosa dele. De cara, ele já tem um setup maravilhoso. E também uma sala de... Espera, esse aqui é o quarto dele? Com essa vista? Que trem bonito. Mais pra frente, um pouquinho, a gente tem o segundo quarto. E eu acho que esse daqui é um quarto já mais separado com a televisão gigantesca. Ué, pera. Eu acho que ele gosta de jogar um futebol americano, né? Mas pra mim, o melhor dessa casa é realmente a cozinha. Olha isso daqui. Ele tá até preparando uma comida aqui pra gente. Que cheiro gostoso, moleque. Se a casa dele já é linda desse jeito, eu quero só ver a moto. Se pá, ela já ficou pronta, hein? Nossa senhora. Tá aí, mas você ainda não fez o Pix. Moleque, e nem vou fazer. Vai, acelera logo essa motinha, Franklin. A gente precisa meter o pé daqui. Coloca ela aqui em cima. Antes que aquele cara venha cobrar a gente de novo. Ai, meu Deus do céu, seu maluco. Agora eu tô sem dinheiro, cara. Vai, vai, vai. Entra logo. Eu não vou conseguir te pagar agora não, cara. Acelera esse caminhão, Franklin. Tchau, obrigado pra você, irmão. Depois eu dou um jeito de te pagar. Ô, droga. Só pode ser brincadeira isso. Parece que meu caminhão acabou de parar de funcionar. Ele tá pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. O que eu vou fazer agora, cara? Esse extintor aqui não tá mais funcionando. Opa, senhor. Você tá precisando de ajuda? Então, se você for mecânico, eu preciso sim, cara. Quanto que vai ficar essa brincadeira? Disse o mecânico que só vai conseguir me falar o valor depois que ele consertar o caminhão. Enfim, cara. Parece que a próxima moto tá logo aqui dentro. Dentro dessa gigantesca mansão. Será que o cara tem muito dinheiro? Nossa, que estranho, minha torcida. Isso daqui não tá parecendo muito bem uma casa não, viu? Senhor, aqui é um banco. Oxi, mas foi esse endereço que me passaram. Você, por um acaso, sabe onde é que tá a minha moto trilionária? Está aí dentro. Calma aí, calma aí, moça. Você tá ficando maluca. Você realmente tá falando pra mim que a minha nova moto tá dentro de um cofre? Meu Deus do céu. Olha o tanto de dinheiro que tem aqui, cara. Você tá ficando maluco. O que a minha moto tá fazendo aqui dentro? Tá, agora deixa eu colocar essa minha nova motinha aqui em cima do caminhão e meter o... Opa, tudo bom? Seu caminhão ficou pronto. E o conserto dele tá saindo por apenas um milhão de reais. Pera, você só pode estar brincando com a minha cara. Eu não tenho esse dinheiro, seu maluco. Tá, seguinte. Ou você me paga ou então... Eu não tenho esse dinheiro todo pra pagar o mecânico. Mas fica tranquilo que eu sei muito bem aonde eu posso encontrar toda essa grana. Coloquei o máximo de barra de ouro que eu consegui aqui dentro da mochila. Agora a pergunta que não quer calar é... Como que eu vou fazer pra sair desse banco sem ser visto por ninguém? Moleque, moleque. Eu acho que deu certo. Eu consegui sair do banco sem ser... Opa, opa, opa. Você vai aonde? Não, eu tô indo numa festa fantasia. Ah, sim. Desculpa, senhor. Mecânico, o dinheiro que você pediu tá todo aí dentro dessa maleta. Agora deixa eu meter o pé antes que... Mano, era pro cara tá me esperando logo aqui nessa localização. Mas até agora ele não chegou. Meu Deus, quem que colocou esse negócio na minha cara? Eu não tô enxergando nada. Tira isso. Fica calado aí. Mano, que lugar que é esse que eu vim parar? Isso daqui parece uma garagem abandonada. Calma, será que... Ah não, mano, é mentira isso. Eles trancaram o portão da garagem. Não, não, não. Deve ter alguma porta secreta nesse lugar. Não é possível, cara. Não é possível que ele me trancou aqui e vai me deixar nesse lugar abandonado agora. Agora... Ué, pera. Que que foi isso? Eu não acredito nisso. Moleque, esse daqui é um esconderijo secreto. Caraca, eu nunca soube disso aqui no GTA V. Será mesmo que a minha moto tá aqui dentro? É, até que faz sentido. Um esconderijo secreto pra uma moto trilionária. Tem alguém aqui? Alô, tem... Que isso? Mano, tem um mar no meio da sala. É, esse trem aqui deve valer muito dinheiro. Cara, até agora eu não acredito no que eu tô vendo. Eu nunca, mas nunca na minha vida que eu sabia que tinha esse negócio aqui. Olha isso, tem um tubarão nesse lugar. Ué, pera. Aquilo dali é um escritório? Tá, calma. Mas antes eu quero saber o que que tem aqui nessa porta. Parece até uma sala de interrogação. Mas calma. Tem mais alguma coisa pra cá. Meu Deus, que lugar bizarro. É, eu não sei se eu quero ficar mais aqui, não. Pelo que me parece, essa é a última porta aqui desse moleque. Eu não acredito que eu tô vendo. É a minha moto trilionária. Vai, 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 vai. A gente precisa de meter o pé desse lugar. Vai que aquele cara que me colocou aqui dentro apareça de novo. Ué, pera. Agora a pergunta que não quer calar é por onde que eu vou sair? Porque, com certeza, esse portão aqui também deve tá trancado. Mano, não tá não. Moleque, eu tô livre. Alô, tem alguém aí? Mano, eu tô achando que eu realmente entrei no lugar errado. E aí, chefe, tudo bom? Quer saber de um negócio? Deixa eu ligar pro dono da moto. Tá chamando, tá chamando. Cara, ninguém atende esse negócio. Pera, o que que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Corre, tá cheio de bicho nesse lugar. Mano, eu acho que eu entrei em uma emboscada. Ô, animais. Sai, sai, caraca, meu Deus. Mano, tem um cara... Ai, corre, 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 corre. Sai daqui, bicho. Toma essa. Eu não consigo acertar ninguém. Corre, Franklin, corre. Ai, tem mais um aqui, cara. Tá cheio de zumbi por esse lugar. E eu não faço ideia de onde que tá a minha moto. Cara, eu preciso arrumar o jeito de sair desse lugar. É sério. Aqui tá muito, mas muito assustador mesmo. Ai, cara, que bicho que é esse? Corre, Franklin, corre, 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 cara. Mano, a cada lugar que eu passo, aumenta mais. Tem mais zumbi atrás de mim. O que que é isso ali na frente? Oi, tudo bem? Você é mais um... Ai, mais um zumbi estranho. Calma, calma. Eu não faço ideia. Eu não consigo enxergar onde que eu tô. Tem outros zumbis aqui? Mano, é sério. Esse lugar tá extremamente bizarro. Mas fica tranquilo. Uma hora eu vou conseguir achar a saída desse lugar. Ou então eu quero só encontrar a minha moto. Com ela eu já vou conseguir acelerar pra cima do... Zumbi? Aqui. É aqui. Certeza que a minha moto tá nesse lugar. Ué, pera. Eu não consigo quebrar esse vidro. É. Eu acho que é o meu fim. Que isso? Pera. Que lugar que eu tô? Aonde que eu vim parar? A moto trilionária tá logo aqui na minha frente. Será que isso tudo foi só um sonho? Ô, droga. Tô tocando a campainha aqui e parece que não tem ninguém em casa. É, eu acho que eu vou ter que arrumar outro jeito pra entrar aí. Obrigado, Trevor. Tamo junto. Ai, caraca. Calma. Eu preciso controlar. Eu só preciso acertar aquele prédio ali. Se eu passar, é a minha última chance. Eu nunca mais vou conseguir pousar nele. E com certeza eu vou perder a minha moto. Mas e se por um acaso eu tentar acertar a piscina? Eu acho que eu não vou conseguir pousar. Eu posso tentar. Ai, meu Deus do freio. O Franklin seu... Maluco. É, o Franklin ficou meio doido da cabeça, né? Tá tudo bem? O que importa é que eu tô dentro da casa, moleque. Agora eu só preciso encontrar a moto. Pera. É impressão minha ou tem alguns cachorros na casa? Tá, fica tranquilo. Eu acho que se eu passar aqui pelos fundos, nenhum cachorro vai sentir que eu tô aqui. Olha, já tem até uma porta aqui. Droga, droga, droga. Eu acho que eu vou ter que ir por outro lugar. Essa daqui vai ser a minha... É, aqui também não vai dar pra entrar, né? Cara, essa casa realmente tá infestada de cachorro. E são cachorros guardas. Quer dizer que eles são meio que seguranças aqui da casa. Mas pelo menos eu já tô dentro dela. Tomara que nenhum deles... Sinto meu cheiro. Passa devagarzinho. Não tem nenhum cachorro por aqui. Ai, caraca. Será que é aqueles dois ali que me viram? Droga, eu acho que eles me escutaram. Tá, mas pelo menos o portão da garagem eu acho que é aqui, né? Com certeza esse elevador deve me levar pra... Opa, eu acho que a gente chegou. Pra garagem, moleque do céu. Olha o tanto de carro lindo que tem aqui. Mas o que eu tô interessado mesmo é na minha nova motinha. Nossa senhora, eu quero até escutar o ronco dela. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ih, eu acho que eu alertei os cachorros. O antigo dono da próxima moto que eu vim buscar mora exatamente aqui nessa casa maravilhosa. No meio do mato. Disse ele que a chave da moto tava aqui dentro. Moleque, que casa incrível. Que casa linda. Será que tá aqui? É, no quarto realmente não vai tá. Será que tá aqui nessa próxima porta? No banheiro? Não, com certeza no banheiro não vai tá. É. Por que ele deixa a chave da moto no banheiro? Tá, a chave eu já achei. Mas e agora? Cadê a moto? Não, não é possível. Será mesmo que ele deixou aqui? Mano, essa moto tá abandonada há muito. Há muito tempo mesmo. Será que ela tá funcionando? Mas é lógico que tá funcionando. E tá funcionando muito. Bom, meu Deus do céu, esse é o mais de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Valeu, fuleu, beijão, tamo junto.